Chamando o Nenê, levantou a cabeça e inverteu tudo, lá do outro lado pra fera, faz o toque a frente pro Arthur, chegava o goleiro Lauro, 7 a 4 vai vencendo a galera do Neymar, virando o jogo, e o público espetacular aqui no Pacaembu, hein? Público de primeira divisão, então. Público de grandes jogos, vem bola ele de novo o Neymar, faz o toque no meio. Vamos aguardar a galera saindo aqui, ver se os jogadores vão pro vestiário ou não, tava aquela história, vai pro vestiário, parece que a galera não vai não, então vamos conversar com os jogadores aqui. Fique à vontade. Vamos aqui, o Gabriel Jesus.